A gente falou agora há pouco de uma grande apreensão de drogas, 4 toneladas de droga apreendida em Aquirais, Emanuela Braga. Isso foi na localidade Tapuio, a polícia recebeu essa informação do carregamento, foi atrás da informação e não deu outras. Ao invés do caminhão estar carregado de frios, na verdade o carregamento era de 4 toneladas. Isso mesmo, gente, a maior apreensão de drogas esse ano, 4 toneladas de maconha. Eles usavam inclusive pacote de sal para disfarçar a droga, mas a gente vê que a maioria realmente do carregamento era do entorpecente. Um excelente trabalho por parte da polícia. Com certeza você está vendo em primeira mão essa notícia aqui no Cidade 90. Vamos acompanhar. Olha gente, já na madrugada a nossa equipe recebeu uma informação que houve uma grande apreensão de drogas aqui no Tapuio. No Aquirais. Estamos seguindo para o local. Vem com a gente. Vem com a gente. Chegando aqui ao Tapuio, aqui não tem nome de rua não. É esse matagal que o Osto está mostrando aí para os senhores com apoio do grande de Assis. Vejam quantas viaturas da primeira companhia do 15º Batalhão. Eles receberam a informação que um carro, um caminhão de frios tinha entrado nessa região aqui do Tapuio com um carro seguindo esse caminhão. A polícia veio. Quando chegou aqui ao local, os camaradas conseguiram fugir. Mas eu vou explicar por que eles conseguiram fugir. Olha, é mato aqui para todos os lados e tem uma lagoa. Tem uma lagoa mais à frente ali. Mas prepare-se. Vocês vão ver a maior apreensão de drogas da história. Três toneladas, aproximadamente, de maconha. E aqui tem cocaína no meio, viu? Não dá para a gente abrir todos os sacos. Olha aqui, ó. Chega, está geladinha. Cada saco desse vai ser pesado, mas tem mais de 50 quilos. Então os policiais estavam fazendo uma conta aqui e dá perto de três toneladas. Três mil quilos de cocaína. Agora o caminhão. Eles usavam o caminhão dessa maneira, ó. Para disfarçar. Aqui vocês vão perguntar, é droga, águia? Não, é sal. Eles colocavam sal, certo? Sal para enganar, né? Para enganar. Só que dessa vez eles tomaram um prejuízo grande, enorme aqui, ó. Aqui, ó. Tem sal ainda aqui, ó. No caminhão. O caminhão foi abandonado. E tem droga ainda, ó. Que não foi retirada, hein? Tem mais maconha ali ainda. Maconha aqui para dar em doido. Três toneladas, aproximadamente, de maconha. Juntamente com cocaína. Está misturado aqui, ó. E alguns sacos aqui têm um diferenciado. Grande trabalho do pessoal da primeira companhia do 15º Batalhão. Bom, nós vamos conversar aqui com o subtenente. Primeiro, os parabéns a vocês que acreditaram, né? Na ligação que vocês receberam. E essa apreensão, talvez a maior apreensão, né? Três mil quilos aí de maconha e tem cocaína no meio aí também. Não tem cocaína ficado ainda, né? O tipo de droga vai ser encontrada ainda, né? Até maconha, né? Maconha apreensada. Umas três toneladas, aproximadamente, vocês estão calculando por causa do peso de cada saco, né? É, essa faixa talvez não seja de tanto, né? Vai ser de umas duas mil, umas duas toneladas no caso, né? Mas ninguém sabe ainda. Vamos ver aí o pessoal da ADNAC vai chegar para ver a definição disso aí. O caminhão, já levantaram? Já, o caminhão é quente. É quente? A priori é quente. O carro que vinha dando apoio? O apoio também é quente. Tá lá mais adiante. Foi encontrado o carro? Tá, tá. O carro tá abandonado ali. Então os camaradas fugiram, vocês estão fechando a área, mas... É, talvez se localiza, tem o pessoal do raio também aí na captura, né? Tá procurando aí. Olha, gente, os camaradas saíram com tudo aqui, ó. Saíram voado, voado. E se embrearam no mato, no matagal, né? Aí nós temos as imagens aí desse Peugeot. Esse carro Peugeot é que vinha dando cobertura a esse caminhão. Esse Peugeot que nós estamos mostrando aí para os senhores. O carro também é quente, o Peugeot. E o caminhão aqui, ó. A placa dele aqui, ó. BBM2826. É de Presidente Repitácio. Caminhão de São Paulo. Tá aí. Grande apreensão. Grande apreensão. Em torno de duas, de duas a três toneladas de maconha, mais outros sacos que vêm, que têm produtos ligados à cocaína. Águia Dourada, aqui do Aquirais, com exclusividade para o Cidade 190. Excelente trabalho da polícia que conseguiu aí interceptar esse carregamento, né? Que já tinha dado bastante, né? Até ser interceptado aqui pela polícia cearense. Certamente aí um trabalho que deixou muita gente no prejuízo, mas o cidadão de bem não. O cidadão de bem saiu ganhando aí em toda essa história. Parabéns à polícia pelo trabalho e agora cabe aí a polícia civil investigar para saber não só para onde ia o material, mas também quem eram as pessoas que traziam esse carregamento, né? Que estavam dirigindo o caminhão e o carro para se chegar aí a essa quadrilha que acabou tendo esse enorme prejuízo na noite desse último domingo aqui em Fortaleza. Você imagina aí quantas famílias seriam destruídas com essas 4 toneladas de droga, quantos jovens iriam perder a vida por conta dessas 4 toneladas de droga, quanta tragédia foi evitada com a apreensão desse material. Excelente trabalho da polícia, foi uma denúncia anônima que foi investigada pelos policiais militares e civis que resultou nessa apreensão. A gente agora aguarda a prisão dos 4, né? A importância da denúncia, a gente vê aí, é a participação do cidadão confiando no trabalho da polícia, informando, denunciando crimes como isso. Parabéns à polícia e parabéns a quem denunciou também. Olha, a gente agora há pouco mostrou aqui, daqui a pouquinho a repórter Evelyn Ferreira entra ao vivo trazendo mais detalhes desse trabalho realizado lá em Aquiraz a respeito dessa droga.